...e nem um decote é capaz. E se for ele outra vez? Eu não tô e você não sabe se eu volto. Alô? Sim, doutor Leônidas. Que decisão, hein? Dessa vez eu não vou deixar ele atrapalhar minha vida não, viu? Chega! Olha, você já percebeu, Deusa? Quando eu tô sozinha, ele me esnoba. Agora é só aparecer um homem maravilhoso na minha vida que ele aparece. Ah, parece que ele adivinha. Mas doida vai ser você. Larga o Alessandro Safina pra ficar com doutor Leônidas. Já sabe que ele não fica. Vem, faz você acreditar que dessa vez vai ser diferente. Só que aí no dia seguinte ele sai correndo de novo. Dessa vez sou eu que vou dar um susto nele. Me aguarde, me aguarde. Tá, tá, pode deixar. Pode deixar que eu aviso, tá? Outro pro senhor. Tchau. Ficou nervoso. Mas eu quero que ele me veja com o Safina. Eu faço questão que ele me veja com ele. Oh, dessa vez eu não me chamo Ivete. Que estranho. Por quê? Eu tô ligando pra uma pessoa, eu não consigo falar. Ela não chega em casa nunca. Ô, minha mulher. Homem, negócios. Só espero que não seja de novo aquela tal de Ivete. É, tá maluca? Que ideia, Ivete. É, porque o senhor é do tipo que gosta de repetir a prova. Oh, Dalva. Para com isso, Dalva. Oh. Boa noite. Ah, boa noite, Marisa. Eu ainda não consegui entrar em contato com... Olha que linda, doutor Leônidas. Bonita. Muito bonita. Seu filho que me deu. Com licença. Eu sonhei e esperei por seu amor E o meu coração se acostumou a sonhar com você E de repente eu te encontrei Eu vi no céu olhar A paixão que eu sonhei pra mim Quando eu te vi Acreditei Que um amor Não era só um sonho meu Eu acordei E o mundo inteiro Acendeu Para de brilhar E o meu olhar Something's safe My love is gone I know that kiss will be my last No more his song That tune upon his lips has passed I sing alone Oi, mãe Tudo bem? Tudo, e você? Tô bem sim, filha Tô bem E aí? Conta alguma coisa pra mim? Tô namorando, mãe É? Quem é? Você vai conhecer Não vai me dizer que eu sou a Céu? Não, não é o Céu O Nando? Que Nando, mãe? É um desses amiguinhos seus que vem sempre aqui em casa? Não Mas eu tenho certeza que você vai gostar dele Você tá te fazendo feliz assim? Eu já gosto Oh, filhona Carice, cadê minha pasta? Ali em cima da sua mesa, Escobar No mesmo lugar de sempre, olha Você vai com essa camisa? Não era aquela que tava manchada, não era essa? Era Cadê a mancha? A Alicinha tirou A Alicinha é aquela que arrumou a sua pasta? É Ela agora lava a sua roupa também? Ela lavou essa camisa pra mim Fez uma delicadeza Só isso Eu tô super atrasado Tchau